Ai rapaziada, vamos fazer barulho, agitar a final hein, vai lá lá Oh, 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 oh Eles querem ver sangue, e eu tô tranquilão E do cu de hoje eu vou atirar demonstração Beleza parceiro, e quando é que pode? Manda freestyle, é o próprio Wagner Love Que ela faz interação, que eu desenho, eu coloquei na roda Olha o Elio Penha, a parceira rima é tipo bonita Ela não perde, sua rima é caceta E eu acabo com o seu planeta E aí, pode crer, até que eu não tomava esse aqui E ia perder na primeira, mas aí, tô na final Mas esquece, a galera vai fazer a homenagem Quando eu sair daqui, vou tatuar seu nome com uma tatuagem Porque assim, a coisa aqui, que esquece a minha alma Como você consegue limpar nessa cabeça, essa caixa d'água Nem rimou o que eu falei, eu sei, tá saindo aí Cabeça de caixa d'água, a rima é correria Pior retardando que tem cabeça vazia, melhor Passando, agora nem tô tocando Vai tocando o meu nome, tira meu saco da boca Coloca, minha cabeça é vazia, faz aí, sai da reta Minha cabeça é vazia, se o oeste é de perda Porque agora eu paro, galera, gritar do meu flow Eu sei, toda vez que eu rio, por geral, grita o rolo Parceiro, tá ligando? Eu rio, meu não fico puto Sua cabeça não é pra nada, merda serve pra adubo Otário, parceiro não merece Cê não é porra nenhuma E com meu rap a planta cresce O que cresce aí, eu não vi Só cresce cabelo O que cresce aí, eu não vi Só cresce cabelo Mas nessa cara sua, não cresce nenhum pelo Porque a parada aqui, não se esconde Você não tem pelo, porque ainda não é homem Como é que é nosso nome? Parceiro, eu mando improvisando Tá com o mic no MC E eu não tô falando nada Porra, aí eu mando improvisada Eu acabo contigo com a minha rima e minha levada Você vai com a sua levada Uma levada é diferente Vamos pra levada O meu ano temente Aí Assim que eu vou, eu volto Acabando com você, meu mano Como assim, demente Eu uso o meu cerebelo Tua rima é mais força Que a porra do seu cabelo O meu ano tem Qual é que é de vanda? Antes de rimar Vai ter de verdade a trança Falei do meu cabelo Que ele não é original Vai imitando Deixando o grande Que é um black Eu sei E aí Mas você não vai ter Porque aqui o black É só pra quem É sensei Muito barulho Pra Batalha Família É de ser muito barulho Pra Batalha Família Batalha de alto nível Vamos pela ordem E aí, meu mano O Grimo Demorou? Então Agora vocês Me ajudem Quem acha que foi Grimo Faz barulho Quem acha que foi Gudi Faz barulho Primeiro round É do Grimo Fechado Vamos pro segundo round Sem mais delona E o que vocês querem? Da noite Mas aí eu vou rimando Sem falar besteira Sua cara é cheia Mas quando a minha rima Chega Você vira uma cadeira O que? Você não aguenta E esconde Quando eu ouvimo Você sobe Ah O que? Assim Eu vou Mandando Aqui No meu flow Assim Só pra finalizar O que? Assim Só pra finalizar Eu preciso Não preciso da galera Pra ganhar Mas não manda rima Eu sou da bobeira O retardado chegou Então eu até que eu sou caveira Beleza Posso até ser caveira Só que eu te transformo em cinza E seu espírito ainda cheia Agora sim eu chego Sério improvisada Cabo contigo Nessa levada Não é decorada Tô falando nada Mas pra tuba A única coisa que você tem É rapaziada Você falou do meu espírito Mas ele aqui não some Porque ele é o espírito nobre Mas aí Eu preciso da rapaziada Você falou que não precisa Da rapaziada É sem espírito Corpo morto não tem alma Cusão Aí que chega assim Parceiro Eu mando no rap E aqui É só o recheio Tá ligado? O corpo morre E eu mesmo que sou coveiro Você falou que é coveiro Disso eu discordo No cemitério Você não serve nem pra Os corvos Porque agora eu vou rimando Mas a hora que eu travo Não tô muito acostumado Vai É o Wagner Lodge do Flamengo E eu chego aqui E falo pra tu Eu morro e sou covo É Flamengo Ele morre Que terra Sou o urubu Eu te chamei de covo Eu confundo Eu falo Você não tá nem pra covo Tá mais pra um canário Porque assim Aí eu vou mandando Eu sei que o seu rap É bem pequeno Moleque É canário É sem caô Tu é ruim pra caralho Foi passarinho que me contou Cusão Agora passei É sem desmeixe E tu é ruim E eu sempre falo As paredes Você falou que foi um passarinho Que te contou Mas o máximo que o passarinho fez Foi ele que ele te cagou Você falou que eu nasci assim com Você falou que eu só nasci um pouco E já vi morto Mas aí o que veio E você foi o seu rap morto Você falou que o passarinho cagou Eu nem tô planto O cabelo é preto O passarinho cagou É branco Cusão Eu te mato Corre inteira do Migueira Surte o barulho pra final Família Aí Batalha de alto nível Os MCs se respeitaram Pode crer o ataque Foi muito justo Da hora mesmo Vocês estão de parabéns Molecão Continua Tem futuro no bagulho Demorou Juiz votou no Glimo Aí família Agora é com vocês Quem acha que foi Glimo Faz barulho Quem acha que foi o Gudi Faz barulho Glimo Gudi Pela torcida Foi o Gudi Quem vai desempatar agora É meu mano aqui É o Glimo Então o Glimo leva a batalha Lava o skate Infelizmente o terceiro Tem que dar empate Infelizmente Tem que ser justo Já é Tem som na caixa